Não para não, não para não, quem tá feliz Levanta a mão pro céu, bati na palma da mão Ae, tchá, tchá, tchá Todo mundo dançando na ponta do pé Samuel Best no contrabaixo Pra cima E o tocador mandou, mandou E o tocador mandou mandar E o tocador mandou, mandou Pra cima E o tocador mandou mandar Eu já dancei frevinho linda Em Salvador fui a Poché Dancei forro na Paraíba Em Belém foi Meringué Mas meu bem como é gostoso Tuzar na ponta do pé E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé E o tocador mandou mandar Na ponta do pé do céu E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé E o tocador mandou mandar Na ponta do pé do céu Eu já dancei de todo jeito Já dancei de macharé Já dancei com mulher macho Eu já dancei com Zé Mulher De todo jeito é gostoso Dançar na ponta do pé E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé E o tocador mandou mandar Na ponta do pé do céu E o tocador mandou, mandou Pra cima E o tocador mandou mandar E pra acabar a cantoria Eu que sou o tocador Vou dizer uma mensagem Pro Matubi, pro Doutor De todo jeito é gostoso Dançar com meu amor Vamos dançar! Ei, 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 ei Puxando o fole Lulu do Parambu Tuzar com o Bartu César Na batéria de um das Quebra! Fui um forró Pra cá do Caicó Ninguém botou No forró, botou Olha que eu fui um forró Pra cá do Caicó Ninguém botou No forró, botou 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 Castiga, seu foneiro Seu Malaquias E Maria Penta Quase animada com o supremo na pimenta Zé Caxanga Era o tocador e só tocava Ninguém botou, ninguém botou no forró, baldó Ninguém botou, ninguém botou no forró, baldó Ninguém botou, ninguém botou no forró, baldó Tinha pra mais de quem se convidar Oxê tá enganado, Oxê fica lado Tá enganado, ninguém botou no forró, baldó O melhor forró, baldó do Brasil Oh, mana, deixa eu ir, oh, mana, eu não vou só Oh, mana, deixa eu ir, o forró, baldó, vem pra cá do Caicó Oh, mana, deixa eu ir, maninha, eu não vou só Oh, mana, deixa eu ir, o forró, baldó, vem pra cá do Caicó Vem pra cá do Caicó Vem pra cá do Caicó Forra Badó É aqui no Chevrolet Hall Em Recife Agora marcando a retificação do Estóvão Aquele abraço Sou cowboy, sou forbozeiro Sou vaqueiro, sou peão Viajante, caminhoneiro Trago amor no coração Deixei tudo nessa vida Para dançar meu forró No calor de uma menina E sabe, canta! Gosto tanto dessa vida Faço tudo o que puder Vou pra forró, vaquejada Pois tá cheio de mulher Pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida Como levo uma boiada Trago Deus no coração E vou seguindo a minha estrada Sou cowboy, sou forbozeiro Sou vaqueiro, sou peão Sou vaqueiro, sou peão Viajante, caminhoneiro Trago amor no coração Deixei tudo nessa vida Para dançar meu forró No calor de uma menina É impossível é impossível É impossível ficar só É impossível ficar só Gosto tanto dessa vida Faço tudo o que puder Vou pra forró, vaquejada Pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida Como levo uma boiada Trago Deus no coração E vou seguindo a minha estrada Gosto tanto dessa vida Faço tudo o que puder Eu vou pra forró, vaquejada Pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida Como levo uma boiada Trago Deus no coração E vou seguindo a minha estrada Um abração pra galera de Caruaru Escolhe o leite Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher E depois prender Dentro do seu coração Pra depois calar A boca do violão Com os maus olhos Canta Recife Quero ouvir vocês Morena faceira E agora Quero ser teu namorado Morena faceira Dos cabelos cacheados Teu laço de fita Já laçou o meu aliado E agora E agora Eu quero ser teu namorado Estões com leite Batira o neto no sax Estões com leite Mastruz é Mastruz Quem gostou faz barulho Aê